A segunda cidade mais rica do estado enfrenta a falta de dinheiro. Guarulhos, na Grande São Paulo, não paga aluguel de alguns prédios em que funcionam órgãos públicos desde o primeiro semestre. E alguns podem ter que mudar de endereço. Sobrou só uma geladeira velha no posto do Corpo de Bombeiros, no bairro do Taboão, em Guarulhos. Ele existe há mais de 20 anos. Mas, segundo os vizinhos, nos últimos seis meses, as instalações foram desmontadas. Duas equipes ainda se revezam no prédio durante o dia. Mas, de madrugada, o local fica fechado. Quando pede algum bombeiro que tem acidente aqui, tem todos os dias. Aí vem lá do centro de Guarulhos, vem da Cumbica e demora. Há cerca de 7 quilômetros dali fica a delegacia do bairro vizinho, o Jardim Cumbica, mas ninguém sabe por quanto tempo. A vizinhança comenta que o local vai ser fechado. Ah, um horror. Isso não existe, né? Um bairro grande desse, sem delegacia. A gente não tem proteção com a delegacia fechada. A FATEC, no centro de Guarulhos, está na mesma situação. A faculdade pode ter que deixar o prédio. Os três órgãos públicos funcionam em uma parceria entre governo do estado e prefeitura. O estado dá o pessoal e a infraestrutura. A prefeitura paga os aluguéis dos imóveis, ou pelo menos deveria. A prefeitura de Guarulhos não quis gravar entrevista, mas confirmou para a nossa produção que não está pagando o aluguel do posto dos bombeiros no bairro Tabuão, da terceira delegacia, aqui no Jardim Cumbica, e do prédio onde hoje funciona a FATEC, no centro de Guarulhos. Isso há sete meses. Em nota, a prefeitura negou que os prédios alugados vão ser desocupados. E deu uma justificativa para cada caso que mostramos. Sobre o corpo de bombeiros, diz que a corporação não quer ficar no espaço e que está procurando um novo local. No caso da delegacia e da FATEC, está negociando com os donos dos imóveis. A crise financeira em Guarulhos não é de hoje. Em abril, a prefeitura anunciou um pacote de medidas para reduzir os gastos, entre elas, a reavaliação dos espaços usados por órgãos públicos. O centro Paula Sousa, responsável pela FATEC, diz que o convênio com a prefeitura de Guarulhos vai até abril do ano que vem e que não foi notificado sobre uma eventual mudança de local. A Secretaria de Segurança Pública diz que a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros trabalham normalmente na cidade e até o momento não receberam ordem de despejo dos imóveis que ocupam.